Vou falar algumas coisas aqui que eu acho histórias interessantes, assim, relacionadas à Bíblia. Primeiro, Santo Grau. Santo Grau. Você, com certeza, viu o filme O Código da Vinte, né? Sim, sim. Eu li o livro, na verdade. Eu li o livro? Por que vários? Eu não assisti o filme, Dr. Hanks. Eu li o livro. Entendi. Primeiro, o que você achou do livro? Eu tenho uma ideia meio perigosa daquele livro ali. Não, manda aí. Pode mandar? Pode, vai. Me chamou atenção, na época, que o livro... Porque, só um parênteses, muita gente que não conhecia nada, pega aquele livro e fala que tudo que está ali foi verdade absoluta, que foi daquele jeito. Eu vou analisar o livro do ponto de vista... Tem muitos anos que eu li. Você lida até uns 15 anos que foi publicado. Acho que é por aí, né? Vou tentar recapitular aqui no Google, da memória, a época. Eu vi tanto erro de conceito histórico no livro, que a impressão que passa... Esquece a questão religiosa. Eu estou falando assim, uma análise fria. Que foi feita de última hora. Você entendeu? Como se eu olhar um telescópio e falar assim, gente, está cheio de erro, que está bambu. Quem montou esse negócio, quem montou, correndo. Porque o livro, ele tem erros muito primários. Por exemplo, ele fala da fundação de Paris, ele dá uma data tão errada, tão estúpida. É como se eu colocasse Galileu Galilei no século X. Ou o Rodrigo fez uma pesquisa muito porca, ou o revisor não percebeu, Galileu Galilei no século X, erros dessa natureza. Ele coloca que a palavra, por exemplo, Mona Lisa. Eu lembro que ele explicava lá que Mona Lisa significa minha Isis. É, que Lisa, Isis. Não tem em egípcio. E na época eu estava estudando egípcio, eu estava estudando hieróglifos. Ao certo, não tem nada a ver com Lisa. Nenhum dicionário de egípcio antigo, nenhum léxico, nenhuma gramática pronunciava Isis como sendo Lisa. De onde que tirou aquilo ali? Ele tinha erros sobre os merovídeos, sobre... Mas muitos erros assim, crassos, que com um pouquinho de estudo em história, eu falava assim, peraí, peraí, esse cara não pesquisou. Pareceu que foi um livro encomendado e escrito meio às pressas para alguém que sabia preparar uma história bonitinha. Sabe, ele só tinha aquela ideia de romancista e preparou o negócio ali. Aí eu falei, por que isso? E muitos erros. Aí eu comecei a bater em cima dos erros da época. As forçações de barra, o V aqui... As interpretações, isso aí. Porque muita gente, a partir dali, começou a falar que aquilo lá era... Só para o pessoal entender, galera, aquilo lá é uma ficção. É uma ficção. E o cara, na verdade, o que ele fez foi isso aí. Ele foi pegando coisas e... E uma ficção mal escrita. O problema é que, por exemplo, o nome da Rosa, do Humberto Eco, também é uma ficção. Mas você vê, foi pesquisado. Ah, sim. O cara ambientou bem a história na Europa medieval. Colocou um Sherlock Holmes lá na época do... Então, quer dizer, foi pesquisado. O Xangô de Baker Street, do falecido Jô Soares. Humberto Eco também faleceu. Também foi muito bem esquecido. Você vê que o Jô Soares era um intelectual. Preparou o Código da Vinci, não tem essa qualidade literária. Esse que é o ponto. Foi muito mal feito. Aí, é curioso que, nos Estados Unidos, quem publicou o livro foi a... Nossa, sabe o que eu falei agora? Agora, fugiu o nome da editora, que era a principal editora para publicar livros católicos. Caramba. Tá na... Double Day, de Nova Iorca. Double Day. Eu fiquei assim, peraí. Por que uma editora que tem como principal cliente a Igreja Católica vai publicar um livro contra? Contra. Isso aí. Aí, conversando com um professor de história na Europa, ele me falou uma coisa interessante, que me botou a... Não posso afirmar. Esse livro surgiu na época que estavam tendo muitas acusações à Igreja de escândalos... Entendi. ...envolvendo padres e crianças. Certo. Então, alguém teria encomendado esse livro para fazer uma cortina de fumaça... Entendi. Todo mundo agora, quando o escândalo passar, você cria outro escândalo. Todo mundo que é crente vai ficar revoltado com o filme, o livro, vai produzir resposta e, ao produzir resposta sobre isso aqui, eu esqueço aquilo lá. Eu acho interessante essa hipótese. Não posso afirmá-la para longe de qualquer questionamento, mas ela faz todo sentido. Obrigado. Obrigado.